Olá! Tenho muito um vídeo de mais um vídeo aqui na minha casa. Nós queremos, nós temos que mais uma vida a festa de maçã. 14 a 15. 14 a 12 a gosto, ok? Também queria se fosse gostar do meu penteado em prisão. Bem fixe, em prisão. Mas aqui um bocado de cera, ok? Um bocado de cera. Esta cera que o barbeiro pôs é bem boa, ok? O barbeiro shop de Riva Mar de Larinha é muito bom. Parta o cabelo muito bem. Mais uma pergunta. Vocês querem ver a minha bambi? Está aqui a bambi! Olha aqui! Nos comentários pedem a bambi. A bambi está aqui. Bambi, bambi, é que tu, 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 é que tu. E agora também vamos filmar um bocadinho a minha pílota. Olha aqui, ó. Pílota, 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 a minha pílota. Ele manda alguém dar beijo. Para a câmera, ok? Vou só limpar a câmera que ele está a citar tudo por... Para a intensidade da minha hora. Eu vou acabar a assistir por aqui. Até à próxima!